Olá, tudo bem? Meu nome é Leiriane, eu sou instrutora do Sesc Mato Grosso e hoje eu vim passar alguns exercícios, alongamentos para quem sente dores, desconfortos, tem inflamação no nervo ciático. Vamos lá? Vamos começar sentado, sempre com a melhor postura, ativa o seu abdômen, leva o braço lá na frente, vai lá na frente, olha lá para baixo, segura, isso, de 10 a 15, duas vezes de 10 a 15 segundos, segura, volta devagar, estica uma perna, puxa outra, segura, isso, essa mesma perna você vai levar para o lado e vai puxar alongando esta região, tá? De trás da coxa, isso, segura, ativando o abdômen, mantendo a postura, trocou o lado, primeiro, os pés, a parte interna, segura, relaxa o seu ombro, isso, agora você vai levar para o pé lá na lateral e puxar para cá, tá? Abraçando a sua perna, isso, de forma bem suave, segura, as duas pernas esticadas estão na frente, pontinha do pé para você, puxa, queixo no peito, segura, ativa o abdômen, olha lá para o seu joelho, segura, segura, isso, você vai permanecer com o seu olhar para cima, encaixar o seu queixo, ativar o seu abdômen, relaxar o seu ombro, não deixa ele tenso, deixa ele relaxado, vai puxar uma perna, colocar sobre a outra e entre as duas pernas você vai puxar, segurar, sentindo alongar a região do nervo ciático, você vai segurar, mantendo o seu abdômen contraído duas vezes, de 15 a 30 segundos, vai trocar o lado, bem devagar, de forma suave, segura, mantém seu abdômen ativado, isso, mantém uma perna no solo, puxa a outra para você, como se você fosse encostar na sua barriga, no seu abdômen, segura, abraça a perna, troca o lado, puxa, abraça a perna, traz ela para você, isso, agora você vai voltar, juntar os dois pés e puxar os pés para você, junta eles e puxa para você, não consegue segurar no pé, pode segurar no calcanhar também, mantendo as duas pernas afastadas, segura, isso, volta devagar e abraça as duas pernas, segura, relaxa, duas vezes de 15 a 30 segundos cada exercício, tá? Mantenha o seu olhar lá para cima, segura, e é isso. Esses foram os exercícios para quem tem desconforto e problemas no nervo ciático. Acompanhe as nossas redes sociais e até mais dicas e exercícios. Obrigada e até mais!